Gente, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês Eu tava guardando esse segredo Nasceu Gente, olha que coisa mais linda que eu sou O meu nome é Liz E eu sou o amor da minha tia E sim, hoje a minha tia vai cuidar de mim Será que ela vai conseguir? A mãe chegou A mãe, desesperada Eu não tô entendendo nada, mãe O que a minha tia maluca tá fazendo Vamos fazer assim, ó Um, dois, três Ei, gente Mais um vídeo no canal Ai, meu Deus, ela tá muito gostosa Gente, hoje o vídeo vai ser assim Hoje eu serei mãe por uma tarde Eu quero o desespero da criança Você tá preocupada, Liz? Você tá preocupada? O que você acha? A sua mãe tá preocupada, eu acho A mãe tá ali, ó A mãe tá trabalhando E eu vim ficar de babá dessa criança E vamos ver Eu vou filmar pra vocês Será que eu sou uma boa mãe? Ó, eu já não consigo segurar a câmera E segurar a criança E ela tá desesperada Eu tô pensando Meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E é isso, gente Eu vou mostrando pra vocês Primeira missão É fazer dormir Já tem missão? Acho que sim Tá falando de som Gente, a mãe já me deu missão já A mãe falou que tá na hora dela dormir Você quer dormir? Você quer dormir? A mãe vai fazer uma reunião no computador agora E aí, a tia tem que fazer dormir Será que eu consigo fazer dormir? Ô Liz, você é muito linda Ai, gente Meus olhos claros nessa luz Não gostei O que a gente vai fazer, Liz? Vamos sentar aqui Gente, me diz se ela não é a coisa mais gostosa desse mundo Me diz Me diz aqui Bom, vai ser um lugar pra gente enxergar tudo, né? Ah, não quero te fazer dormir Eu não quero Eu não quero te fazer dormir Troca a sua roupa, né? Em cima, Pró Eu não quero te fazer dormir O que você acha? Você quer brincar? Enganar a sua mãe? O que tu acha da gente enganar a sua mãe? E brincar? Hum? Ai, gente Meu útero tá coçando Eu quero uma Princesa Princesa da sua tia Princesa da sua tia Você quer levantar? Você quer levantar? Vamos ver se eu consigo fazer você rir lá pra câmera Princesa Princesa da sua tia Tu quer levantar, garota? Garota, você não tem nem idade pra isso, gente Você quer levantar? Tchucu, 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 tchucu Ela quer ficar em pé, gente Olha isso Ela não tem nem idade pra ficar em pé Meu Deus Não dá Eu sou muito linda Tá gostando de se ver? Gente, ela gosta de ficar assim, ó Pichu, 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 pichu Pichu, 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 pichu Pichu, 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 pichu Pichu, 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 pichu Ah Olha como a tia tá no sofá A gente tá no sofá, galera Pichu, 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 pichu Olha os pezinhos mexendo Olha os pezinhos, gente Linda da sua tia Linda da sua tia Tá difícil, gente Já sabemos que ser mãe e youtuber é não dá É muito trabalhoso Tchucu, tchucu, tchucu Tchucu, tchucu, tchucu Tchucu, tchucu, tchucu Olha minhas bochechas, gente Como eu sou linda Pra quem não está entendendo nada, vamos lá Temos até um vídeo aqui no canal Onde eu estou ajudando a montar o quarto dessa criança linda Ela ainda estava na barriguinha da mamãe E agora ela já está aqui A Liz é filha da Bruna Que é minha assessora E uma das minhas melhores amigas nessa vida Uma das pessoas que eu mais amo nessa vida Ai, gente, olha que eu já amava essa pessoa Eu agora amo essa pessoinha que ela colocou no mundo Fala, meu pai é o Ari Meu nome é Ari, eu não estou nem aí E minha mãe é a Bruna Olha que jeito Vê se eu aguenta essas pernocas Vê se eu aguenta essas pernocas Ai, meu Deus, olha isso, gente Bate perninha Bate perninha pra tia Bate perninha Bate perninha Ai, meu Deus Ela é muito gostosa da minha tia Sabe, gente? E não dá, né? Falar com criança é isso A gente fica assim, tudo bobo E eu resolvi gravar esse vídeo Porque hoje eu vim aqui Ter reunião com a Bruna Mas eu gosto de vir aqui Antes da reunião mesmo Pra ficar assim de babá Entendeu? Eu gosto E aí eu resolvi filmar pra vocês Pra ver como eu me sairia como mãe Nesse exato momento a Bruna está lá Em reunião no computador Lá no quarto E eu estou aqui cuidando Dessa bebê Será que eu estou me saindo bem? Ai, gente Olha aqui, gente Nós vamos ter melhores amigas, né, Liz? Né, Liz? Você vai me amar, Liz? Quando você crescer e você for um adolescente Você vai me achar uma tia brega E é isso Eu vou mostrar pra vocês Porque senão eu vou ficar só filmando ela assim, ó O dia inteirinho Porque ela é muito linda A Bruna falou que ela estava com sono, né? Será que ela vai mimir? Será? Ai, meu Deus Vamos cantar uma música, então A tia só sabe música de Natal Quando vem a cabeça Bate o sino Pequenino Sino De Belém Natal não, Liz? O que você quer ouvir? Tchut, tchut, tchut Tchut, 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 tchut Tchut, tchut, tchut Vou vir aqui pro quartinho dela Que aqui tá mais escurinho O arzinho tá climatizado Vamos ver Vamos ver se ela vai Sua mãe falou que você estava com sono Mas eu não sei não Eu não sei não Tô achando que tu Ah, se for uma boquinha de sono Por enquanto 1 a 0 Liz É farra que tu quer É farra Gostosura? Ô, gostosura? É farra com a tua tia que tu quer? É É Que deselegante Eu aprendi a fazer algo novo, gente Faz Totalmente deselegante Agora eu não quero, tia Agora eu tô nadando Agora eu tô nadando Ai, cara Primeira missão Falhei com sucesso Tá Que a mãe De verdade tem uma coisa Que eu não tenho Entendeu? Que é aquilo ali Aquele leite ali Então 1 a 0 para a Liz E é isso aí Vamos ver a próxima missão Se eu consigo Oi Oi Quem dormiu Quem dormiu e acordou Bem rapidinho Quem? Quem foi? Não sei Você tirou uma chanequinha Mas tá pegando um sol na praia agora Bem de boa ali Com as perninhas balançando Bom dia O Luke O Luke fraldinha Olha as As dobrinhas Ei Olha a posição, gente Plena Cadê a câmera? Porregozinha 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 Eu sou muito Porregozinha Da minha tia Ai Que bagunça boa Ai Que baguncinha Não tem gostinha? Que é? Você ajuda? Você ajuda? Você ajuda? Você ajuda? É a minha guia Gente Você é muito gostosa É Gente Agora Chegou a hora que eu mais temia A gente vai escolher o Luke Mas tem que escolher com ela no colo Assim Igual a mãe Entendeu? Que não pode ser fácil o negócio E ela Ela tá aqui, ó Ela tá querendo Conversar Né, Liz? Fala pra eles Gustavo vai te legendar Tenho certeza nesse vídeo Ou será que não? E a gente vai escolher o Luke E tem que trocar a fralda, mãe? Caramba Tem que trocar a fralda Eu nunca troquei a fralda de criança, sabia? Nem o minha E a tua sorte é que não tem nada A sua sorte é só um pipi? Xó, xixi Hum Obrigada, Liz Por favor, Liz Não vou calhar com a tia Vamos lá Por que que tá cabendo, amiga? Olha como essa menina tem roupa, gente Esse aqui ela usou, né? Na foto Usou Ai, muito lindo Olha esse aqui que eu dei Olha que coisa mais fofa Essa aqui não deve mais nem caber Tanto que ela tá godinha Agora ela vai ficar em casa Ou vai fazer um Lucão? Ah, Lucão, né? Se é contigo é Lucão Ai, meu Deus Você tá com choro ainda? Ah, também não dormiu, né? Tinha que com choro Ai, esse aqui é muito fofo também, né? Ah, mas esse é muito óbvio Tem que ser um miris, né? Diferente Ai, meu Deus Temos tênis Ai, meu Deus, tênis dela Olha os sapatos Ai, tá faltando o Rosinha Ai Esse aí é muito fofo Esse cabe nela? Cabe Ai, então a gente vai montar com esse Tem que ser Tu gosta desse, Liz? Tu gosta desse aqui? Pode ser esse? Pode Ela gostou, ó Ela escolheu esse Só pra foto Porque ela não vai querer depois É que ela gostou, mãe, ó Já pegou Agora, ó, mãe Eu preciso de ajuda, mãe Porque eu tenho que saber o que cabe nela A gente tem que testar Porque cada dia essas criaturas crescem A gente nunca sabe Eu queria botar já que tadinhas Porém, tá calor Ela não vai deixar Figuração, figuração Ai, esse não cabe ainda, né? Acho que não Gente, que look Que look? Será que não cabe, Liz? O que tu acha? Ela gostou desse, hein? Ela gostou desse Fazer as coisas com a mão só é difícil, né? É É bem difícil, né? Tem cardigans também Tem cardigans Eu tô segurando aqui Ai, gente, mentira isso aqui Ai, isso é mentira Será que a gente faz uma figuração? Essa é a figuração Então, eu ia te mostrar esse Vamos botar esse, Liz Vamos botar esse Ai, olha esse Você gosta? Você gosta desse? Eu gosto do tênis, por enquanto E parte de baixo, mãe Agora que são elas Qual é essa? Uma calça Uma calça Temos aqui, ó Alguma coisa de calça Temos, inclusive, o que tu deu, né? Pesadinha, né, mãe? Opa O braço da mãe fica como no fim do dia? Rapaz Tem calça de amcinha Seguradorinha? O que? Seguradorinha? Esse ângulo não tá bom, minha filha Tá careca Será que a gente faz algo ousado assim, ó? Animal print com... Colorido Será, Liz? O que que tu acha? Ah, esse é fofo também, ó A gente faz um look all pink Ah, a gente vai fazer um all pink, então Ai, gente, vocês tinham que ter mostrado agora a mãe pegando com o pé Tinha que ter mostrado A mãe deixou cair o tênis da mãe de verdade Que pegou com o pé, entendeu? Filmando Pra vocês verem a habilidade Ai, tem que escolher o lacinho dela também E o laço O laço é aqui do outro lado, né? Ali, ali embaixo Vocês tão vendo que a mãe aqui tá um pouco, né? Tá um pouco complicado Aqui que é o lacinho Ali do outro lado Eu gosto bastante Combina ali, né? Tem azulzinho com rosa Tem Ai, esse aqui, então Ai, esse vai ficar bem lindo Tá, esse a gente guarda Esse a gente volta aqui E depois a mãe arruma Ah, é? Rode dentrozinho Rode dentro mesmo Socando dentro da É, ninguém viu Pronto Ah, é? E agora? Começa por onde? Bota ela aqui Vai, é? Ainda bem que ela tá calminha Ainda bem que ela ainda está calminha Tá tudo bem aí, Liz? Agora é o momento de tensão Agora a gente descobre se ela chora ou não Mas ela não vai chorar Não vai chorar Não vai chorar Calma, mãe O que eu faço aqui primeiro? Tira o... Tira a fraldinha Esses pés ficam me batendo assim? Ficam Ai, meu Deus Ela tá até aqui desmandada com a tia Por favor, só tenha xixi Por favor, só tenha xixi Obrigada, Liz Aí deixa assim, né? Embaixo Aham Porque senão pode ocorrer incidentes Isso aí Não tá xixi na tia, tá? Aí eu faço o quê? Prova? É Aí tem um algodãozinho aí, ó Tá Primeiro algodão Aí a gente já facilitou a tua vida Que tem uma água ali já prontinha Obrigada Obrigada, mãe Obrigada, Liz Deu molho? É, molha Ai, que coisinha mais bonitinha Só assim, né? Aham É, pra dar uma refrescada nas coisas Vem todas as dobrinhas Todas as dobrinhas da Liz Pronto Todas as dobrinhas Aí no bumbum agora precisa, não? Não Só assim por cima, só pra dar uma juntadinha, né? Aham Tá, e agora? Aí agora, lixinho, né? Como é que deixa a criança aqui e vai no lixinho? Ah, pois é Aqui? Isso Só jogar? Aham Pronto Estamos salvas Você tá muito mocinha Tá, e agora? Ah, agora você vai botar fralda Direto a fraldinha Isso Não precisa de pomadinha, nada dessas coisas? Não, só se ela tiver vermelhinha Ela não tá vermelhinha, então Bem de boa, agora tem que ser rápido Tá bem de boa aí, né? Ela conversa contigo Abre aqui Pampers, tá, gente? Que é a melhor que tem Isso aí eu já aprendi já Patrocina nós E Pampers patrocina Liz Aí a gente puxa aqui Pusa do outro lado Puxa aqui Tadam Que é a frase Muito bem Olha Coloquei uma fralda Tadam Pecado Bateu palma na sua cara, né? É isso? É isso Temos uma fralda colocada? Temos uma fralda colocada Agora que são elas É Vamos ver Vamos passar pelo crivo de avaliação Tá ótimo Muito bem Iba Agora é o momento da roupa Agora eu fui ruim, né amor? Você vai deixar botar? Começa pelo quê? Parte de cima Tadam Tadadadadam Tem que abrir Quando passa assim Uhum Vê se tu gosta dessa Liz Você gostou? É, trabalhar com esses pés aqui Fica difícil, hein? A mãe tá levando Só pra tirar um negócio aqui Já era, a criança já chorou Só acho que a criança tá calminha Gustavo, bota o reloginho aí na tela Não, o Gustavo vai abacalhar esse vídeo comigo, olha É Realmente Quero nem ver Peraí, que agora é tenso, Liz Vamos, Liz Assim Isso Que rápido, tia Olha Agora que é o mais desafiador Vamos lá Vamos lá Assim, 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 assim Ela tá querendo, ó Ela tá querendo não gostar Tô sentindo Foi, hein? Um bracinho foi, hein? Vamos pro outro Acho que é melhor fazer assim E... E... Pronto! Eba! Uhul! Agora, temos a calça Vamos lá Lizota! Ai, essa calça tá larga, que bom É pra mais fácil Gente, ela tá muito plena Obrigada, Thalys A tia te agradece Opa! Chamos um pé Tá achando engraçado, filha Tu tá se divertindo com a tia, né? Fala, conta O que você tá achando? A minha tia é doida Pronto! Temos uma calça Saruel Ai, meu Deus Parei de uma Barbie Tcharam! Pra onde tu vai com esse frio do... O que a gente não vai pro mundo? Você vai pra Europa? Minha tia Miris disse que uma mulher elegante não sente frio nem calor Cadê agora o tênis? Ixi! 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 Esse tênis aqui... Tem maior ou não? Tem maior ou não? Dobrar aqui? Não tá vendo as tia? Ih, fácil, fácil Fácil, fácil fazer isso aqui agora Estratégia, a Miri escolheu uma roupa que ela pode brincar enquanto... É! Pega essa dica Ih, ela já sentiu que vem um tênis por aí, ó Que difícil que é botar um tênis numa criança, cara A gente pode fingir que botou assim? Ah, vamos deixar descalço Ah, é? Ah, vamos deixar descalço Achei bem legal descalço Ih, você tá começando a gostar mais dessa brincadeira Gente, botar essa foto em crescer é muito difícil Quase pedindo ajuda da universidade Confia na tia, Liz Confia que vai dar certo Agora acho que tá entrando Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Ela sentiu que é um tênis agora Ela sentiu que é um tênis Né? Ah, vamos botar o tênis Ah, não, não, não Não, tia Não, tia Que tênis chato, tia Ai, não gostei Não, venha socar lá Que esse menino tá passando, coitada Não vou ser cancelada? Não, o arco de cenário tá ligado, gente Aqui tá geladinho Só quem tá passando que ela sou eu mesmo Eu tô aqui suando pra entrar esse tênis Pronto Com uma... Muito bom, não Mas vamos fingir que tá bom Um laço Quem acabou botar um laço? Tem certo e errado Ai, que linda Ai, que linda Ai, que linda Olha que coisa linda Ai, gente Temos um look? O que você achou, Liz? Você gostou do seu look? Você gostou do seu look? Gostou ou não gostou? O sapato amarrado? O sapato não está amarrado A mãe tá suando? A mãe não está suando, entendeu? Porque assim, ó Amiga, você tá de parabéns, viu? Você tá de parabéns Porque, rapaz Acho que eu vou ter que esperar mais uns aninhos Pra fazer as minhas criadas Imagina se for dois Ao mesmo tempo Meu Deus, amiga Sem condições Sem cond... Meu Deus Já pensou? Terminei um aqui Tem que fazer mais um Ai, deixa eu ver no espelho Ah, mas ficou uma bonita Só uma coisinha, tá? Olha ali, ó Ó, vai deixar aí? Ai, desculpa Vai deixar tudo aberto A fralda em cima suja Tomando bronca já Aqui Aqui E o armário aberto Meu Deus, cara Meu Deus Tá vendo, Liz? Que a gente tá levando bronca aqui Ah, mas esse look ficou lindo Olha Temos uma boneca Temos Eba Gente Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque assim, né Tem mais coisa pra fazer? A mãe deve ter, né? Mas ela... Já suei o suficiente nesse vídeo Já foi bem bom Já deu pra vocês se divertirem bastante, né? Espero que sim Agora eu vou só brincar com essa coisa gostosa Tirar o look pra ela ficar confortável Se bem que ela tá bem de boa, né? Então, já falei pro pessoal Se inscreve no canal da minha tia Se inscreve no canal da minha tia, gente Esses olhos azuis aí não vão deixar vocês não se inscreverem Super beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto